Vamos à pecuária porque me falaram que hoje nós iríamos entrevistar a Ana Castela Só que a Ana Castela que nós temos é lá de Rubiataba É bebê, a pecuária começa hoje e ela tá lá Sabe por quê? A festa vai começar, né Rubiataba? Vai sim, falar em Rubiataba, falar em Ana Castela, só Castelinho, lá de Rubiataba Ó, vou falar pra você, tô aqui na pecuária, a festa que começa hoje Olha só essa churrasqueira elétrica, essa costela está aí há 5 horas E o povo, quando o povo for comer, vai estar derretendo, desfiando E ó, esse ano a praça de alimentação mudou, viu? Ela tá localizada um pouco mais acima de onde era Mas nós estamos aqui justamente pra mostrar pra vocês que aqui no antigo local ainda tem comida boa E nós estamos aqui em um local que gosta muito de pernil, muito de porco E eles fazem de um tudo aqui, viu? Já quero saber aqui do meu senhor, boa noite pra você Me conta uma coisa, qual que é o carro-chefe aqui de vocês? A gente vende mais o pernil e a costela, é o que sai mais Bastante espetinho também, tudo vende bastante assim, né? O que você faz aqui, além desse espetinho? A gente faz porção na tábua, picanha, costela, alcatra, maminha Espetinho de carne, medalhão de frango com bacon O porco aqui é o principal? O porco é a costela, é o que sai mais A costela ali, menino, 5 horas cozinha, é, assando? Isso, 5 horas assando, a gente faz ela tanto na baguete, no pão baguete, com queijo Tem sanduíche também? É, a costela é na baguete E a porção também E o porcão ali, o que é que faz aquilo lá? O porcão a gente faz o x-pernil, no pão de x e o x-baguete também, aqui no pão baguete Esse filézinho aqui Filé é o x-frango Ah, não tem pra quem quer Olha ali, ó, já quero saber, moço, me dá um negocinho desse aí pra eu comer, mano, que eu tô com fome Olha isso, gente, tem espetinho de tudo, tem espetinho de tudo Alcatra, linguiça, frango com bacon, coração, frango O senhor tá quanto tempo trabalhando como churrasqueiro na vida? Ah, já tem mais de 20 anos Então você é experiente Tô aposentando já Vai ter coragem de largar a churrasqueira? Fazer o que, né? Vai pinturar, pôr na parede, lavada Criar a bode agora Há quantos anos a pecuária de Goiânia? Uns 20 anos já Você é que fez isso aqui? Foi? Olha que delícia, gente Pra comer um espetinho, a gente tem que pegar uma pimenta, né? Senão o espetinho fica meio doce, aí você chove assim, ó Aí agora sim fica bom Ah, que gosta, hein? Essa é boa, hein? É boa, ó Pecuária Hummm Jaqueline na pecuária de Goiânia Conhecendo a comida da pecuária, gente Olha lá Olha isso Não, não, não Agora eu quero que você dê uma mordida Não Dá uma mordida aí, Jaque Eu vou dar uma mordida Você tem álcool aí? Álcool? Eu tô com a mão suja Mas vou pegar um arco aqui Pra eu poder passar Não, cadê? Guardanapo Ali, achou? Chegou o arco aqui Cuidado com o fogo, pelo amor de Deus A Jaqueline já começou a fazer a festa dela Não, ó Pega o guardanapo aqui, ó Pronto Vamos lá, vamos lá Pega o guardanapo, ó Aí, Jaqueline vai dar um mordidão Frederico Olha essa baguete Esse aí é o quê? É o X? É o X? Bacon é o X? O quê? Não, olha isso aqui Olha a situação disso aqui, Fred Olha isso aqui, derretendo tudo Ah, não Aí uma hora dessa é covardia, hein? Que delícia Uma hora dessa é covardia Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar poupado Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira E principalmente dona de mim mesmo É o boiadeiro Que coisa gostosa Pois é, né? Rapaz, vamos ver essa cama aqui Ô, senhor O senhor tá de parabéns, hein? Obrigadão Rapaz, isso aqui é maravilhoso Bora procurar a gente aqui Lanchandete Caetú Na saída da arena de show Tá quanto um desse aqui? Um sanduíche desse? Esse é 48 É o de baguete costela com batata frita Mas esse é o mais completo, né? Tem os mais... Tem a partir de quanto? Tem a partir de 25 Então o precinho acessível E o precinho do espetinho tá quanto? Churrasquinho 15 reais com farofa e vinagrete 15 reais com farofa e vinagrete? Isso É um preço muito bom Então corre pra cá Fred, não me atrapalha, meu querido Me deixa M-I-M Me deixa Olha o tamanho dessa costela Olha o tamanho dessa costela Jack, não dá, não dá Vem É, ó Mostra aí Jaqueline na pecuária Comida boa Durante os 10 dias Na festa da pecuária Jaqueline agora Está impossibilitada de conversar Porque ela está comendo ali Experimentando de tudo Daqui a pouquinho A gente vai voltar com ela Direito Eu quero Eu quero Eu quero Tchau, tchau.